Bem-vindos a mais Jogadora Especial e no programa de hoje eu trouxe Bio Raio Beta, uma minissérie em 5 partes que estava entre as 5 melhores minisséries do Premium Eisner de 2021 e que foi encadernado aqui pela Panini nesse volume. Aqui é um volume de 130 páginas mais ou menos, tem as capas das edições originais e algumas capas alternativas e como eu disse foram em 5 partes, que foi publicada e tem roteiros do Daniel Warren Johnson, roteiro e ilustração do Daniel Warren Johnson. Bem, a gente começa, e na verdade vamos começar um pouco antes. Pra quem não conhece o Bio Raio Beta, é um personagem aqui, um personagem da capa, a gente sempre vê ele como o Thor com cara de cavalo, mas é um personagem que foi criado pelo Walt Simonson lá em 83, num dos runs, numa das sequências, melhores sequências de história mais lembradas, mais rememoradas dos fãs do Thor. E ele foi criado como um alienígena que tinha... Bem, é um alienígena amarelo que sofreu várias modificações genéticas, ele foi escolhido pra sofrer várias modificações genéticas. Aqui a gente vê um pouco de como ele era antes da transformação, antes dessa cara de cavalo, pra enfrentar um grande mal que estava destruindo sua civilização, o seu povo. Nessas primeiras histórias, na primeira aparição dele, ele enfrenta o Thor de igual pra igual, até que... eu não lembro se na época, no primeiro encontro mesmo, ele acaba vencendo o Thor. Mas o que com o passar das edições se prova é que ele é mais digno até que o Thor e consegue erguer o Mjölnir. Bem, o Bill Raio Beta já foi Thor, já teve a sua própria identidade como Bill Raio Beta, mas como um herói de Asgard. E atualmente ele é um dos generais de Asgard. Porém, existe a construção do personagem, desde o início da criação dele, ele sempre foi extremamente triste, melancólico, ele não se aceita, ele não aceita o próprio corpo. Bem, ele perdeu, ele foi transformado e toda a civilização que ele vivia foi morta. Olha só o rosto dele. Então, nessa espécie de antagonista que o Samson tinha criado, a gente vai descobrir um personagem que é um refugiado espacial, que ok, ele se transforma num campeão, mas ele sempre tem esse peso de não pertencimento, esse peso da aparência dele que afasta as outras pessoas. E nesse momento específico, ele é um dos generais, como eu disse, a cidade de... o reino de Asgard está sendo atacado pelo Fin Fan Fun, dominado pelos... pelos simbiondos do Knu, tem alguma relação com a saga lá do Knu, com a saga Rei das Trevas, mas não precisa ler necessariamente. E no meio da batalha contra o Fin Fan Fun, ele está liderando essa batalha, tem uma sequência muito legal de luta, só que aí chega uma hora que o Thor aparece, resolve a situação e todo mundo esquece do Bill. E isso pesa pra ele. Poxa, eu não sou o general, eu não sou o cara que está comandando toda essa guerra, por que que eu sou completamente esquecido? Outra coisa que vai acontecer é que essa... ele não gostar da aparência dele, porque realmente é uma aparência grotesca, ela vai impactar justamente nos relacionamentos que ele vai ter. Aqui, ele acaba, por ele ser um grande guerreiro, a Sif se aproxima do Bill, só que, bem, dá pra perceber que as coisas não funcionam da forma como deveriam funcionar, a aparência é uma questão muito forte nessa situação. E aí ele vai... ele desiste de tudo, sai de Asgard e vai pegar a nave dele, a Ferocímia. É uma nave... é a última sobrevivente, junto com ele, dessa civilização que lhe pertencia. E eles estão juntos desde o início. É uma grande companhia que ele tem desde o início. Uma inteligência artificial no formato de uma nave espacial enorme. Então, nessa tristeza que ele está sofrendo, nessa mágoa que ele tem, inclusive com o Thor, não só por roubar a protagonismo a todo momento, mas por ter destruído o Romp Tormentas, que era a única forma dele ter essa oportunidade de viver como uma pessoa mais normal, de viver como uma pessoa sem essa aparência deteriorada. ele abandona Asgard e vai procurar o Odin, o Odin que tinha dado o Romp Tormentas, que tinha dado essa arma, que o transformava num ser mais normal. Bem, aí é a história, né? As cinco edições vão passar justamente com isso. A gente tem esse Space Trip de um personagem em depressão, que não assenta o próprio corpo, se sente ignorado, irrelevante, numa jornada para encontrar o próprio Odin. Aí, no caminho, outros personagens aparecem, inclusive um ressuscitado, de certa forma. Ele não está ressuscitado, mas ele vem direto do Valhalla para ajudar na jornada, que é o Executor. O Executor, inclusive, faz o papel mais ou menos de um alívio cômico, que é um alívio cômico que não destrói a narrativa, mas ele serve para o leitor respirar um pouco no meio de tanta melancolia. E outro que aparece também vai ser o Pip, né? O Troll. O Troll que se teletransporta, que tem poder de teletransporte, já teve a Joia do Infinito do Espaço. Ele também vai ser um personagem que vai acompanhar o Bill nessa sua jornada. E aí ele vai, a gente começa, embora tenha toda essa tristeza no roteiro, uma tristeza que funciona muito bem, que convence o leitor, que embarca na jornada junto, não à toa, ela estava entre as histórias que foram escolhidas pelo Prêmio Eisner. A gente também tem várias cenas de ação, vários combates. E um dos combates, a gente começa num bar, num bar espacial. Desse bar espacial, a gente vai para Rios de Lava, até a própria Muspelheim. É uma revista bem... Eu gostei bastante desse roteiro. A gente tem uma jornada realmente épica, de um personagem que tem um desafio pessoal. Um desafio de se encontrar a todo momento, várias memórias que o Bill Raio Beta, ele acaba se confrontando, memórias com a mãe dele, a própria nave, falando que acredita no coração do Bill, que ele é uma das melhores pessoas da existência do universo Marvel. Mas não adianta outras pessoas falarem que ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa íntegra, sensata, ou qualquer outro adjetivo, milhares de adjetivos que possam usar. Ele não se sente bem consigo mesmo e ele precisa passar por esse crescimento pessoal, por esse desafio de se encontrar, mais uma vez. E bem, pega bastante pesado esse reencontro consigo mesmo. É um personagem que, nossa, ele sempre teve essa questão mais de tristeza mesmo na construção dele. E eu queria ver um confronto do Bill com o surfista prateado. Um confronto não de trocação de socos, mas um confronto de colocar os dois personagens mais solitários, mais melancólicos. Eles têm jornadas parecidas, eles são os últimos sobreviventes do seu próprio povo, sobreviventes que perderam a batalha de tentar preservar a sua própria população. Bem emocionante, para dizer o mínimo. Olha só, um pouco mais, a arte está muito legal, tem uma narrativa muito boa, as cenas de ação são dinâmicas, as situações que são colocadas imaginativas, elas são imaginativas, podemos encontrar referências a várias histórias, seja histórias no ocidente como histórias no oriente. A nave do Bill, em determinado momento, parece a nave espacial da Patrulha Estelar, que é um anime da década de 80, que é basicamente um grande barco encoraçado no meio do espaço. Enfim, é bonito, é uma história bonita, bem construída, que conquista o leitor na leitura, mesmo não sendo aquela coisa catártica de uma história em quadrinhos de super-herói que a gente pode esperar. É isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o aparelho do Presto Facebook, me sigam no Instagram, no arroba Presto Gaudio, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal, essa revista demorei muito para comprar ela, mas finalmente comprei justamente pela Amazon, que estava com 20% de desconto, não sei se ainda está, mas, bem, valeu a pena, foi bem interessante a leitura, tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde, amigos meus, a gente gosta de filmes, séries, quadrinhos, geralmente sou eu e Rafael do Multiverso 38, trazendo convidados e fazendo entrevistas, então procura o Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio, tem no Google também, porque são programas com várias recomendações e de certa forma acabam se tornando atemporais. É isso, a gente se vê no próximo episódio, até mais e bons quadrinhos.